Música Todos que foram bombando na semana nos sites cristãos E a gente vai dar pra você uma opinião de homens de Deus aqui no Atenados na Geral Então fique ligado com a gente, você pode participar de qualquer maneira Durante o programa, vou colocar na sua tela aí os contatos pra você interagir com o Atenados na Geral, tá bom? Pra responder as perguntas que você manda pra gente, telespectador que bombaram na internet Recebo ele que é líder do projeto O Tempo é Agora, Maicon Lima, meu amigo, bem-vindo ao Atenados na Geral Obrigado, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui mais uma vez Eu tenho certeza que os policiais estão aqui Preparado, Maicon? Vamos lá, vamos ver o que vai ser Também recebo ele que é pastor da igreja Batista Aliança, também ele é capelão do seminário Xalão Estou falando de Henrique dos Santos, pastor, bem-vindo ao Atenados Tudo bem, André? Vamos lá, vamos ver Preparado, então? Preparado, vamos lá Deixa eu começar aqui, é muito rápido, deixa eu começar o primeiro, já que é sexta-feira E a gente está chegando próximo do dia 3 de dezembro Dia 3 de dezembro nós temos um filme cristão que é lançado Toda vez que tem qualquer tipo de filme, de movimento artístico cristão Eu gosto muito de divulgar aqui no Atenados na Geral Porque eu acho que a gente tem que crescer isso Televisão, as mídias e principalmente o cinema O cinema é uma maneira muito boa de você transmitir qualquer tipo de mensagem para as pessoas Quando através de filmes cristãos, então, que a gente teve há pouco tempo atrás Alguns filmes, Deus não está morto, Você acredita Nós falamos um pouquinho de todos eles aqui no Atenados na Geral E é muito bom a gente ver que existe coisa nova vindo Pessoas estão promovendo, não só filme, mas também às vezes até novela Debatemos um pouco até sobre os Desmandamentos e outros filmes Vocês acham interessante esse tipo de abordagem sobre a interpretação bíblica Através de cinema, de novela, de vídeo, de arte? Com certeza, eu acho que de toda maneira se pode comunicar a fé De todo jeito, eu acredito que tem o seu propósito, né? Eu acho que todas as coisas têm um propósito Inclusive, por exemplo, quando a gente grava um DVD de um ministério de louvor Para mim é uma maneira de manifestar uma arte Um CD, um DVD, enfim Mas a minha única preocupação é quando essas coisas não apontam para o principal Que é a formação de discípulos O propósito do Evangelho é formar discípulos, né? O propósito da palavra de Cristo é formar um caráter novo nas pessoas Então a minha única, se tem alguma ponderação É quanto à questão de talvez não ter o propósito de formar pessoas E ter uma comunicação específica para isso Isso às vezes pode acontecer Cinema, própria novela, eu abordei sobre algumas cenas Até da novela que a Record fez Quando você entra no mundo da televisão um pouco de cinema Existe a licença poética Então, talvez de uma maneira que é descrita na Bíblia Não atraia tanto o público Então inventam um romance Inventam um conflito que talvez não exista ali Porque, querendo ou não, histórias são feitas de conflitos, né? E como são as resoluções desses conflitos e romances e por aí vai É bom, mas também pode ser perigoso por esse aspecto Às vezes a gente quer romantizar demais Ou quer botar coisa demais que não tem na Bíblia Você acha que isso vem mais para mal? André, pode ter alguma coisa dessa Mas eu acho que a mensagem geral é passada É, a mensagem geral é passada Eu acho que é importante porque isso também vai demonstrar A participação do cristão de forma cultural De forma ampla na sociedade Eu acho que a visibilidade do cristão Você quebra aquele paradigma, aquela ideia de que o cristão É alguém que não tem participação Principalmente na área da cultura E isso não é uma verdade E através da novela, através desses meios de comunicação A gente começa a ver e ter essa visibilidade Que existem profissionais à altura Se não profissionais que estão ali No mesmo nível de outros que são excelentes também E acho que vai além também de profissionalismo de produção A gente pode abordar a questão mesmo de roteiro O que tem de história boa na Bíblia para se contar Na verdade eu acho que o ano passado e o ano retrasado Foram anos que isso bombou meio que em Hollywood Se não me engano eu acho que A gente está em 2015, foi em 2013 Parece que foram feitas em um ano 4 ou 5 mega produções Baseadas em histórias bíblicas Teve uma história de novo Vão ter várias histórias baseadas em relatos bíblicos Que de fato, acho que Essa questão também Bíblia, ela contribui Não apenas, é uma verdade E contribui com a cultura, né E cinema e filme E se for feito, acho que é proveitoso Mas olha, o filme cristão O quarto de guerra Ele estreia nos cinemas brasileiros No próximo dia 3 de dezembro Após alcançar um sucesso estrondoso nos Estados Unidos Quando eu digo estrondoso é muito grande Porque ele foi produzido com um orçamento de 3 milhões de dólares Que já é muita coisa Mas o filme arrecadou nas bilheterias 50 milhões de dólares Em suas primeiras semanas de exibição Lá nos Estados Unidos Nos países norte-americanos E a produtora do filme A Sherwood Pictures É a mesma dos títulos como A Prova de Fogo Que é um filme sensacional Desafiando os Gigantes Que eu acho que foi um dos primeiros que começou Também corajosos E ela surgiu em um ministério de uma igreja batista Dentro da igreja de Sherwood Pessoas que trabalhavam com mídia Vamos fazer um filme, vamos crescer E hoje eles fazem os maiores filmes De maiores bilheterias do mundo Em termos de filmes cristãos Vamos só dar uma olhada um pouco no trailer Desse filme que fala sobre oração Ele é sensacional E você não pode perder dia 3 de dezembro Nos cinemas, veja só Você tem sido bom, padre Eu quero ser bom, padre Vamos lá, vamos lá Não, 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 não Você tem sido bom, padre Você deve ser a real estate agent Eu me sinto bem, acho que eu morri em casa Eu me sinto em casa Eu me sinto em casa Quando meus pais eram juntos Eu me sinto em casa Eu me sinto em casa Eu me sinto bem O que é isso? O que é isso? Ei, cliente, não pode perder esse filme, né? Muito bom. Ele fala sobre oração como uma arma para a gente conseguir coisas que não conseguiríamos com os nossos próprios esforços. O que é isso? 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 O que é isso?